Vamos com o venezuelano José Puentes. Puentes no cavalo, com alças. Muita experiência, tem 30 anos. Esteve nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Aí o cavalo com alças. O cavalo fica 1,05m no chão. Ele tem 1,60m de comprimento. E aí a finalização e a euforia de José Puentes. É o Puentes já é. Bateu no Pequim, curtiu muito, hein? Um atleta conhecido, a gente já está acostumado a vê-lo. Fez uma prova de cavalo fantástica. Lembrando que aí, nas tesouras, a perna dele pode tocar o cavalo. É, ele pode esbarrar ali, ó. Nessa hora, é o único momento que ele pode encostar o corpo. Nos outros momentos, só as mãos. Só as mãos. Está aí José Puentes, da Venezuela. É bacana quando o atleta consegue se superar. Você percebe pela reação do José Puentes, que ele se saiu muito bem em relação ao que ele esperava da sua própria participação. 14,200. É verdade. Quando dá tudo certo, né? O atleta prepara, tem um objetivo e aquele objetivo é alcançado.